O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabá O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela A Baía de Guanabá O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabá Pareceu-lhe uma boca panguela E eu, menos a conhecera, mais a amara Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela O que é uma coisa bela O amor é cego Ray Charles é cego Steve Wanda é cego E o Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem Uma baleia, uma telenovela, um alaúde, um trem, uma arara Mas era ao mesmo tempo bela e banguela a Guanabá Em que se passará, passará, passará a honrar o pesadelo E eu, menos a ver Que aqui começo a construir Sempre buscando o belo e o amar Eu, menos a ver Eu, menos a ver Eu, menos a ver Eu, menos a ver O amor É bem Eu, menos a ver Eu, menos a ver Eu, menos a ver Não olho pra trás, mas sei de tudo Cego às avessas, como nos sonhos, vejo o que desejo Mas eu não desejo ver o terno negro do velho Nem os dentes quase no culpura da menina Pense ser raro e pense impressionista Essa coisa da luz nos brancos, dente e onda Mas não pense surrealista que é outra onda E ouço as vozes, os dois me dizem É chegada a hora da reeducação de alguém Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém O certo é louco, tomara ele é tão choque O certo é saber que o certo é certo O macho adulto branco sempre no comando E o resto é honesto, o sexo é um corte, o sexo Reconhecer o valor necessário do ato importa Riscar os fundos, nada esperar nos pretos E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento Sigo mais sozinho caminhando contra o vento E entendo o centro do que estão dizendo Aquele cara que me afeta É um desmascar Singendo grito O rei está nu Mas eu desperto porque tudo cala Frente ao fato de que o rei é mais bonito nu E eu vou e amo o azul, o coro e o amarelo E entre o meu ir e o sol, um ar e um elo Some may like a soft, impressive singer But I've given up all attempts at perfection Para a folha verde Para o céu azul Para a rosa, rosa Para o mar, azul Para a cinza, cinza Para a areia, ouro Para a terra, parto Para a terra, azul Quais são as cores que são suas cores de predilação? Para a chuva, prata Para o sol, laranja Para o carro, negro Para a bruma, azul Para a nuvem, branco Para a duna, branco Para a estuma, branco Para o ar, azul Quais são as cores que são suas cores de predilação? Para o bicho verde Para o bicho branco Para o bicho pardo Para o homem azul Para o homem negro Para o homem rosa Para o homem ouro Para o anjo azul Quais são as cores que são suas cores de predilação? Para a folha, rosa Para a rosa, palha Para o ocade Para o mar, cinza Para o fogo azul Para o fogo azul Para o fumo azul Para a pedra azul Para a turma azul Para a turma azul Para as luzes, as cores que são suas cores de predilação Para o mar, cinza Para o mar, cinza Para o mar, cinza Para o mar, cinza Para o fogo azul Para o fogo azul Para o fogo azul Para a pedra azul Para a turma azul Quais são as cores que são suas cores de predilação? Para o mar, cinza Para o mar, cinza Para o mar, cinza Para o mar, cinza Eu sou apenas um velho baiano Um fulano Um caetano Um mano qualquer Vou contra a via Canto contra a melodia Nado contra a maré Que é que tu vê? Que é que tu quer? Tu que é tão rainha Branquinha Carioca de luz Própria Luz Só minha Quando todos os seus rosas Nus Todinha Carnação da canção que compus Quem conduz Vem seduz Este mulato franzino Menino destino de nunca ser homem não Este macaco complexo Este sexo equívoco Este mico leão Namorando a lua e repetindo A lua é minha Branquinha Pororoquinha Guerreiro é Rainha De janeiro, do rio, do onde é Sozinha Mal no leme Em pé No furacão Meu irmão Neste mundo vão Franquinha Poloroquinha Guerreiro é Rainha De janeiro, do rio, do onde é Sozinha Mão no leme Pé No carnaval Meu igual Neste mundo mal O pintor Paul Gauguin Amou a luz na baía de Guanabá O pintor Paul Gauguin amou a luz na baía de Guanabá O compositor Paul Porter adorou as luzes na noite dela A baía de Guanabá O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a baía de Guanabá Pareceu-lhe uma boca panguela E eu, menos a conhecera, mais a amara Sou cego de tanto vê-la De tanto tê-la estrela O que é uma coisa bela O amor É cego Ray Charles É cego Steve Wanda É cego E o Albino Hermeto Não enxerga mesmo muito bem Uma baleia Uma telenovela Uma laúde Um trem Uma arara Mas era ao mesmo tempo Bela e Banguela Água na vara Em que se passará Passa, passará O raro Pesadelo Que aqui começo a construir Sempre buscando o belo e o amaro Eu não sonhei A praia de Botafogo Era uma esteira Rolante de areia branca E olha o diesel Sob meus tênis E o pão de açúcar Menos óbvio possível A minha frente Um pão de açúcar Com umas arestas insuspeitadas Áspera, luz laranja Contra quase no rosto Pesadelo Pesadelo E uma menina Ainda adolescente E muito linda Pesadelo 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 Música O certo é saber que o certo é certo O macho adulto, o branco, sempre do comando E o resto é o resto, o sexo é o corte, o sexo Reconhecer o valor necessário do ato importa Riscar os fundos, nada esperar nos pretos E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento Sigo mais sozinho caminhando contra o vento E entendo o centro do que estão dizendo Aquele cara que a fé É um desmascar Singendo grito O rei está nu Mas eu desperto porque tudo cala Frente ao fato de que o rei é mais bonito E eu vou e amo o azul Porém o amarelo E entre o meu ir e o sol Um aro e um elo Some may like a soft Brazil singer But I've given up all attempts at perfection Fiction Mestre Mestre Machir Mestre 喜 Mestre 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 Abertura